Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos abordar um assunto bastante noticiado pela mídia brasileira, a questão do Zika vírus. Nesse sentido, e se eu te dissesse que a ciência não tem a resposta para todas as indagações da sociedade? Você acharia estranho? Pois é, isso acontece. O conhecimento científico, apesar de relevante, nem sempre tem todas as respostas. Assim, podemos levantar um conceito muito importante para o nosso vídeo e para o nosso canal, o de questões sócio-científicas, que são definidas como questões sociais controversas, cujo conhecimento científico não é suficiente para oferecer uma solução. Além dessa característica, as questões sócio-científicas também são amplamente difundidas pela mídia. Aqui temos o exemplo do Zika vírus, que durante o mês de setembro foi amplamente difundido pelo canal de comunicação G1. Mas como o Zika se configura uma questão sócio-científica? Bem, você já vai entender. Desde 1947, sabe-se que existem infecções pontuais de Zika ao redor do globo. Porém, desde 2007, tivemos muitos surdos de infecções por Zika em diversos países, com a descrição de uma síndrome febril, de leve intensidade e um elevado percentual de assintomáticos, o que acabou por obrigar a Organização Mundial da Saúde a tornar essa questão uma situação de emergência internacional, pois muitas questões pesquisas em relação aos surtos permanecem abertas, como? Por que o vírus se espalhou tão rápido no Brasil? A observação de que 80% dos casos assintomáticos na Polinésia francesa também se verifica no Brasil? Quais são os riscos de má formação congênita para bebês? Bom, são questões que ainda precisam ser respondidas. Com a necessidade de maiores pesquisas em relação ao Zika, tanto em contexto internacional como nacional, temos encontrado alternativas polêmicas para o combate às infecções, já que é muito arriscado esperar as respostas às referidas indagações, como a fumigação do produto químico na LED em Miami e do fumacê brasileiro. Os dois governos afirmam que os mesmos não fazem mal à saúde se não acontece exposição prolongada. Em relação a essa questão, o morador da cidade de Miami deu a seguinte declaração. Não sabemos em que consiste, nem o que faz. Não confiamos no governo. Saudável, não acredito que seja. Nesse caso, eu tenho que concordar com ele, uma vez que a única informação que passam quando irão aplicar o fumacê em casa é que devemos cobrir os alimentos animais e deixar a residência por meia hora. Assim, há uma clara necessidade do fortalecimento das ações antivetoriais, que é a única medida concreta que hoje temos para diminuir os casos de infecções por Zika, pois a fumigação é algo bastante pontual e não tem efeito duradouro. No caso do fumacê, apenas 30 minutos. Mas e a nossa questão sócio-científica? Calma, já estamos chegando lá. Nesse contexto, temos o artigo do autor Paulo Loutufo, que nos apresenta uma informação bastante relevante, argumentando que no Brasil é muito comum o investimento em doenças que afeta os mais ricos, como o caso do Programa Brasileiro para o Tratamento de Pessoas com AIDS, que afetou de forma significativa a classe mais rica em meados dos anos 90 e o fato de que na mesma época, quando o programa já estava tendo sucesso, houve aumento do número de casos de mortes por tuberculose no estado de São Paulo, o que acaba por ser uma contradição. Isso nos leva diretamente ao conceito de doenças negligenciadas, que segundo o Instituto Fiocruz são doenças com baixo grau de investimento devido ao pequeno retorno financeiro. Mas por que baixo retorno financeiro? Porque elas atingem os mais pobres, que eventualmente não vão dar lucro para as empresas. E como elas são movidas por lucro, o investimento em doenças negligenciadas não é algo interessante. Aqui temos um gráfico de pizza que mostra o desenvolvimento de medicamentos entre 1975 e 2004. Perceba que apenas 1,3% foi direcionado a doenças que atingem os mais pobres, ou seja, um dado concreto de que as doenças que atingem os países sul-americanos, africanos, são negligenciadas. Assim, nesse contexto, a população brasileira vem sofrendo muito com as infecções de dengue e zika, por exemplo. Aqui temos três mapas disponibilizados pelo Ministério da Saúde. O primeiro mostra como os casos de zika estão espalhados pelo país. O segundo mostra como eles estão concentrados. Perceba que eles estão maiormente concentrados na região centro-oeste do país e em alguns estados da Bahia. Porém, temos um caso bastante curioso. Apesar de a região central do país ser a que mais concentra a casa de zika, é a região nordeste que vem apresentando, desde o surto de zika, maiores casos de microcefalia e alterações no sistema nervoso central. Dessa forma, chegamos a um ponto crucial do vídeo. Será que os países afetados pelo zika conseguem dar todo o suporte para as mães e filhos que apresentam problemas, como a microcefalia? Essa é uma boa questão e acreditamos que temos indícios que, no Brasil, o suporte às famílias é bem precário, conforme a seguinte notícia. Aqui temos a União de Mães de Anjos, que foram pedir ao governador de Pernambuco melhores condições para cuidar dos seus filhos com microcefalia. Elas, dizem na reportagem, esclarecemos a realidade das mães. 98% das que trabalhavam tiveram que sair do emprego, deixando de ter uma vida estabilizada. Agora elas têm direito a um benefício que não é suficiente para uma mãe que precisa comprar vários remédios, medicamentos de R$ 300. Além disso, em um artigo publicado pela revista Nature, já existe a suspeita de que algo além do zika está provocando o surto de microcefalia no Brasil, pois a maioria das mulheres que tiveram filhos com microcefalia são jovens, solteiras, negras, pobres e tendem a viver em pequenas cidades ou na periferia das grandes. Nesse contexto, apresentamos a preocupação com as famílias que já estão lidando com crianças com microcefalia. Minhas mães que terão que lidar com crianças com microcefalia. No passado, na França e Inglaterra, por exemplo, quando o aborto ainda era proibido, mães que estavam contaminadas com rubeula, faziam de forma clandestina em hospitais privados e muitas das vezes em públicos. Dessa forma, muitos defendiam a liberação do aborto por contaminação em rubeula, em vista da possível e não da certeza de sofrimento de famílias e das próprias crianças. Era um direito da mãe dizer se estava preparada para criar um filho que eventualmente poderia precisar de cuidados especiais. Percebeu onde queremos chegar com uma questão sociocientífica? Isso, o aborto. Dito isso, podemos considerar o aborto uma questão de saúde pública, já que grande parte da população que realiza essa prática é de baixa renda e frequentemente acabam por necessitar de hospitalização no SUS, conforme dados da Pesquisa Nacional do Aborto. Até os 39 anos, um quinto das mulheres pesquisadas realizaram o aborto e mais da metade das que realizaram precisaram de um tratamento do SUS. Portanto, temos uma questão de saúde pública. Lembrando ainda que, segundo a mesma pesquisa, grande parte das mulheres que abortaram eram de classe baixa, ou média, que os surdos e microcefalia vêm ocorrendo no Nordeste, que é relativamente a região mais pobre do Brasil, será que essa característica não irá agravar os casos de abortos clandestinos na região? Nesse contexto, foi levantada a questão da liberação do aborto em caso de infecção por Zika, mas a advogacia do Senado já deu sua resposta, alegando que, segundo a Agência Brasil, além das questões jurídicas, a advogacia do Senado faz observações do ponto de vista ético e moral, alegando que a permissão para a interrupção da gravidez, nesse caso, acabaria por abrir portos para o aborto eugênico e para o controle preventivo de doenças por meio do aborto, possibilitando uma forma de seleção genética prévia referindo à ideia cristã de proteção mais franca. Além disso, vemos que o texto não apresenta margem para contra-argumentos, apresentando como verdade intocáveis as pesquisas científicas apresentadas. É justamente isso que iremos desenvolver a partir desse momento, apresentar contra-argumentos. Assim, temos cinco respostas da ciência em relação ao começo da vida humana. Temos a visão genética, que diz que a vida humana começa na fertilização. A visão embriológica, que diz que a vida começa na terceira semana da gravidez, quando estabelecida a individualidade humana, isso porque até 12 dias após a refundação, o embrião ainda é capaz de se dividir e dar origem a duas ou mais pessoas. A visão neurológica, que diz que o mesmo princípio da morte vale para a vida, ou seja, se a vida termina quando cessa a atividade elétrica no cérebro, ela começa quando o feto apresenta a atividade cerebral igual a de uma pessoa. A visão ecológica, utilizada pela Suprema Corte dos Estados Unidos para legalizar o aborto naquele país, diz que a capacidade de sobreviver fora do útero, que faz do feto um ser independente, determina o início da vida. E a visão metabólica, que afirma que a discussão sobre o começo da vida humana é irrelevante, uma vez que não existe um momento único no qual a vida tem início. Temos ainda uma questão muito importante para discutir, a questão da visão religiosa, já que a bancada evangélica, de acordo com a notícia da UOL, cresce e mistura política e religião no Congresso. Temos aqui a notícia do ex-deputado Eduardo Cunha, que diz que o aborto seria votado por cima do cadáver dele, alegando basicamente interesses religiosos nisso. Nesse sentido, temos um importante site de teologia reformada, o Voltemos ao Evangelho, que argumenta o seguinte, como cristãos, não abordamos o sofrimento, destruindo a pessoa que sofre, atacamos o vírus para evitar surtos, eliminamos mosquitos, envolvemos vacinas, enviamos profissionais médicos, evalamos nós mesmos, mas não matamos pequenos seres humanos. Perceba que eles dizem como cristãos. Esse é um ponto bastante relevante para a nossa discussão. A proposta de se liberar ao aborto em caso de microcefalia não é algo obrigatório, é algo que se propõe ser de livre escolha da mãe. Dessa forma, será que um preceito cristão deve gerar toda a sociedade, mesmo sabendo que nem todos acreditam e querem obedecer aos óleos mais bíblicos? Lembrando que parte da argumentação da divulgacia do Senado foi manter o princípio cristão de proteção à vida. Se do ponto de vista científico não há consenso sobre o início da vida, será que o fato do possível sofrimento das famílias e crianças não é algo razoável para se levar em consideração? Percebeu como isso é uma questão só científica? Porque a ciência não é capaz de dizer precisamente quando começa a vida. E você, o que acha? É preciso mais discussão? Temos aqui uma questão fechada. Dê uma olhada nos links da descrição, são as referências desse vídeo. Deixe seu comentário e escuta com a gente. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!